Churrascaria Garrote, gente, isso aqui é sucesso absoluto. Tem picanha sensacional, que você fica com água na boca. Esse aroma dessa picanha, ó, isso aqui é demais. Ela derrete, ó, não precisa nem cortar direito. Imagina isso aqui derretendo na boca. Vou experimentar daqui a pouco, vai. Bom, falo pra você da picanha aqui da churrascaria Garrote, que tá numa promoção sensacional. Preste atenção que de segunda a sexta, a picanha é pra duas pessoas. E você tá vendo nas imagens aí, a preparação dela é diferente. É uma coisa maravilhosa, ela é bem feita, na horinha, vem quentinha pra você. Picanha, mais os acompanhamentos, né? Por exemplo, o arroz, a farofa de cenoura, que é sensacional. Mais o couvert, de segunda a sexta, apenas R$ 54,90 pra duas pessoas. Legal, não é? Mas fora a picanha, tem muitas outras opções pra você, né? Tem o baby beef, tem aí o frango, enfim, venha conferir o cardápio do Garrote. Agora você quer aquele prato pro dia a dia? Você tem pratos executivos a partir de R$ 13,90, é isso mesmo. Fora a limonada suíça, que é maravilhosa, você nunca provou igual. A gente tá aqui na rua 15 de novembro, 1490. Hum... Garrote, venha!